Então, gente, vocês viram aí que no vídeo anterior eu fiz uma deliciosa, um delicioso arroz com ervilha pra minha inscrita poderosa Samira, na minha panela com rosé gold da Filco, tá? É, gente, rosé gold porque elas não lembram rosé gold, mas é gold. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma deliciosa farofa de linguiça pra me comer com aquele arroz que sobrou ontem, que eu fiz no vídeo anterior. E vocês veem no vídeo anterior que eu vou deixar linkado e passando no card pro final do vídeo. Então, então, roda a vinheta! Vamos lá, gente, vamos lá. Tá vendo, né, Samira? Tá vendo, né, poderosa? A panela não faz só feijão, não, tá? Faz tudo, gente, faz tudo. E eu não vou sujar o meu cooktop pra limpar, que eu não gosto. Ah, não, gente! E essas panelas são os luxos. Sabe aquele luxo? Pra mim, quando eu vejo uma panela dessa, é como se ela fosse um diamante. Sabe quando vocês mulheres sabem me dizer? Sabe quando vocês vão na relogioaria, compra aquele anel caro, aquele brinco caro e sai toda poderosa no salto? Então, pra mim, o salto e o poder da joia está nas minhas panelas. Olha que lindeza! Nossa, é chique demais! Eu adoro! Agora vamos aqui, ó. Eu vou ligar a opção de refogar, ó. Vou selecionar a opção de refogar e eu vou apertar o iniciar. E eu vou gastar, gente, duas linguiças calabresas fininhas, né? Pode ser a grossa também, mas deixa que seja aquela linguiça maravilhosa. Porque tem umas linguiças que tem um ranço, mas um ranço que só Jesus. Nossa, tem que ser camelo pra aguentar ela. Nem camelo, né, gente? Camelo não come linguiça. Credo! Ai, mas eu tô falando sério. Às vezes, escolhe uma linguiça boa. Falaram isso, eu vou almoçar. Eu até esqueci de tomar meu remédio. Meu Deus! Gente, eu tô com uma dor. Uma dor no ouvido. Que está me matando. E eu não estou... Eu esqueci de tomar... Eu não estou. Eu esqueci de tomar meu antiformatório. Tem que tomar. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Não sei, gente, por que que está. Mas deixa quieto, né? Quem sabe ainda eu vou fazer. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aquele alho. Porô, né, gente? Aquele de ontem. Só a parte nobre. Na minha farofa. Vai ficar gostosa, né? Também acho. Ai, vai ficar o potinho. Aqui, gente, eu vou pegar a linguiça, ó. Enquanto a panela está esquentada, vou dar mais uma salpicada de óleo aqui. Vou colocar um pinguinho de alho, tá? E eu tenho que fazer, gente, mais um pouco de alho pra mim. Eu até compreendo me fazer fazer o meu alho assim. Até que eu detesto. Quero se cascar nada. Ó. Então, tá assim, ó. Tá vendo? Vou fritar junto com a linguiça. Enquanto esse negócio esquenta poderosamente, quente, com poder frotar, o tal de gelas. Eu vou pegar o meu alho poró, ó. E vou picar até a raiz dele. Pra botar ali. E daqui a pouco eu volto. Vamos lá, então, gente. Eu quero mostrar isso do alho poró. Ele tem umas fibras que lembra aquele capim limão. Será que é da mesma família? É bem fibroso, ó. Mas essa parte aqui é como você pega um palmite de broto de bambu. Que eles vendem na feira a preço de ouro e comece. Isso aqui é nobre mesmo. E é tão gostoso cortar isso aqui, ó. Olha como que ele vai fluindo, gente, ó. 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 Tá vendo? Ai, gente, tudo que é móvel eu adoro. Credo. Ó. Essa parte mais durinha aqui eu não vou pegar, não. Mas os cabelinhos da raiz, eu vou. Ó. Vou picar tudo. Tudinho. Tudinho. Vou aproveitar tudo. A raiz, nós come mesmo. Esse cabelinho bonito, né, gente? Eu adoro. Amo. Amo de paixão. Já, já. Eu estou de volta. Agora, gente, eu vou pegar o alho poró. Vamos pegar a raiz. Vou refogar aqui pra pegar o sabor, né, que é bonita. Eu ainda vou colocar uma cebola ainda. Eu opodei. Eu opodei. Gente, tá com cheiro tão bom. Vou colocar um caldinho de pimenta. Ai, meu Deus. Fica delicioso. Eu tenho que passar. Tá bom lá, gente, ó. Agora eu vou picar uma cebola. Vocês podem até colocar um chorizinho também, que fica bom. Eu não tenho chorizinho aqui, não. Essa botinha aqui, ó. Ó. Essa botinha aqui. Ó. Ó. Essa botinha aqui não vai trabalhar. Ai, que delícia. Vai ficar bom demais. Adoro. Acho que eu vou até pedir o Francisco pegar uma cebolinha lá. Vou botar aqui nessa farol. Vai ficar bem verdinho. Você pega a cebolinha lá pra mim, né? Olha, gente. Ele até vai querer a farofa. Porque sabe que aqui vai ficar gostoso. Vai mesmo, gente. A gente tem que ser criativo. Criativo. Bonita ela tá, ó. Olha só o poder. Aí, aqui, vou colocar uma baradinha de sal. Uma pimenta. Ó, o sal vou abrir, ó. Vocês sabem que é a gosto, né? Nossa, vai ficar topzera. Topzera. Tá vendo, né, Sábia? Tá vendo, né? Tá vendo. Isso é porque... O quê? O Francisco falou que nem ia querer. Ele não estava com fome. Mas só sentiu o cheiro e ficou doido. As vizinhas também vão ser a mesma coisa. Nossa, a pimenta pegou aqui com força. Agora, gente, pra dar uma caramelizada nisso aqui, vou assinar uma dica que eu fico com vocês. No programa da Ana Maria. Vocês vão pegar o açúcar, ó. Só salpicar assim, ó. Ai, Bernardo, não fica estranho não, gente. Não fica, não. O açúcar vai caramelizar isso, hein? É o poder. É o poder. Se vocês tiverem vinagre balsâmico, vocês podem pôr. Mas eu não tenho, não. Eu tenho que tacar. Ai, 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 ai. Ó. Vocês mexem, ó. Agora ele vai pegar pra mim a cebolinha. Eu vou picar. Vou botar aqui. Vou botar a farinha. E vou mostrar pra vocês. Nossa, aqui vai ficar um sonho de bom. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Eu falo que fica 10. Topzera, topzera. Eu tô esperando. Eu vou pegar essa bolinha. Gente, o que acontece? Vamos experimentar os novos sabores. Eu acredito que vai ficar muito bom. Isso aqui é um galinho de hortelã, tá? Que eu vou picar pra pôr no meio da nossa farofa. Porque o hortelã combina muito com carne, né? Porque o hortelã com pimenta. Porque o hortelã com pimenta. Eu vou picar na panela, ó. Aqui eu já vou cancelar aqui. Ó. Vou misturar. Vou botar a farinha aqui. Ai, meu Deus. Que poder. Pra pegar essa farinha aqui no fundo. Aí, o que que eu vou fazer? A panela já tá um pouco quente. E vou... É. Vai molhar bem essa farofa. Eu vou esfregar bem, ó. 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 Ai, que delícia, gente. Vou pegar agora a minha farinha de manjoca. Maravilhosa. Pode ser a farinha que vocês quiserem. Eu vou usar a farinha já torrada, tá? Ó. Vou usar essa farinha aqui. Ó. Uma quantidade, assim... Boa. E agora eu vou esperar esfriar um pouquinho. Eu gosto de comer ela mais friazinha. E, 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 e... Vou almoçar com o arroz de ervilho de ontem. Deixa eu mostrar pra vocês o arroz de ontem do vídeo anterior. Que é top das galáxias. Se quiser pôr até um tomatinho aí, vocês podem pôr também. É alacate. Gente, aqui tá o meu arroz de ontem, ó. Olha que lindo. Pois é, gente. Esse arroz aqui ficou babadeira. Vocês podem assistir no vídeo anterior, tá? E eu espero aí que daqui a pouco eu tô voltando pra comer com vocês. Gente, já pôs a farofinha no prato. Já esquentei o arroz. Né? Vou comer com vocês. Vou colocar um golinho de azeite. Porque é gordura mesmo. E eu amo. Ó. Aqui está o meu prato, tá? De moça. Poderoso. E eu vou provar com vocês, ó. Nossa, tá quente mesmo. Vamos ver se ficou bom? Hum. Hum. Sensacional. Sensacional. Hum. Se gostaram, curtam. Comentem. Compartilhem. Inscreva-se no canal, tá? Já já tô de volta. Beijo. E aí E aí E aí